Vou aproveitar aqui logo para mostrar uma novidade, que quem anunciou isso foi o meu amigo Bill Motoka, de pronto, notícia dada pelo Bill e eu estou replicando aqui no meu canal com muito orgulho, vou replicar aqui que é o novo site, finalmente né, o site da Dafra, um site atualizado, estou aqui, ó, primeiro contato que eu estou tendo com o site e eu quero fazer esse react aqui com vocês ao vivo desse novo site da Dafra e galera, e foi engraçado né, porque eu lancei hoje um vídeo falando, fazendo críticas às montadoras, da desconexão das montadoras com os consumidores e a Dafra de parabéns aí, lançando um site que já deveria ter lançado há muitos anos, né, anos, A Dafra tinha que ter feito isso há muitos anos, um site, né, nesse porte, está belíssimo pelo que eu estou vendo aqui, era uma coisa que a Dafra tinha que ter feito há no mínimo aí, sei lá, há 4, 5 anos, a Dafra deveria ter feito, porque ela tem excelentes produtos e precisa sim estar acompanhando as grandes marcas. E está aqui, ó, o site novíssimo da Dafra, deixa eu fazer aqui o meu tour pelo site, está aqui, NH190, 17.990, preço de Cinderelo, tá, mais o frete, sendo que algumas concessionárias, Eu não posso dizer todas, porque eu não tenho essa certeza, mas alguns concessionários da Dafra já estão praticando o preço de Cinderelo, tá, preço de site, e aí cobra só o frete, e algumas ainda estão mantendo o preço de 17.990, sem o frete, depende muito do concessionário, tá, preço de Cinderelo, Alguns concessionários fazendo preço de Cinderelo, que é preço de site. Então consulte o concessionário mais próximo de você. E eu quero mandar um beijo aqui aos meus patrocinadores Megamotos Bahia, que são concessionários Dafra, e em breve vocês verão tio Chico testando a NH190, testando novamente a Apache, 190, 200, e eu vou fazer ainda um vídeo com o proprietário Que tem a Apache 200, eu falei até a Apache 190, não sei se eu falei isso, desculpa gente, a Apache 200, e ele vai contar a experiência dele já de dois ou três anos com a Apache 200, tá, vou fazer esse vídeo de um proprietário, se ele está satisfeito, se não está, e farei teste nas motos da Dafra, tá, que eu fico muito feliz de estar acompanhando de perto o crescimento das motos, né, Da melhoria do catálogo da Dafra, inclusive com essas duas motos excelentes, eu posso dizer tranquilamente, NH190 e Apache RTR 200. Deixa eu só voltar aqui pra NH190, pra tirar dúvida de alguns de vocês, que assistiram um vídeo que eu fiz lá no início, quando a NH190 foi lançada, que tava quebrando a pedaleira, né, tava partindo a pedaleira, Quando a moto tombava, e eu fiz o vídeo, obviamente, tá lá, tá registrado o vídeo, e a Dafra na época não entrou em contato comigo, não me respondeu nada, eles não conversam comigo, o que é uma pena, a Dafra em si, antes a Dafra até conversava, antes, quando eu fui patrocinado a primeira vez pela Mega Motos, Eu conversava com o pessoal diretamente com o pessoal da diretoria lá, com a da Dafra, sempre foram muito gentis comigo, hoje eles não conversam comigo, mas as portas estão abertas, também se não quiser conversar, tá tudo certo, mas, é, eu quero dizer pra vocês, que estão buscando a informação da NH190, se ainda tem o problema de partir, não galera, não parte, não quebra nada mais na moto. O que que aconteceu? O primeiro lote que chegou da NH190, deixa eu tentar entrar aqui, deixa eu ver se tem, ah, tem, olha, tem aqui, o primeiro lote da, deixa eu entrar aqui na página, eu tô reagindo ao site, tá, aqui com vocês, ao vivo. O primeiro lote da NH190 chegou com esse problema, realmente, que partia, tava partindo, é, a pedaleira, tá, tava acontecendo isso, partia mesmo, deixa eu ver, olha, que legal, tá ampliando, essa parte aqui da pedaleira, tava partindo, é, não acontece mais, tá, não acontece isso, isso já não acontece há anos, Foi o primeiro lote que ocorreu algum problema na peça, problema de fabricação, de materiais, sei lá, e a Dafra, ela provavelmente, eu tô dizendo provavelmente, porque eles não falaram comigo, tá, não, eu não posso dizer com toda certeza que foi isso que aconteceu, mas acredito que eles entraram em contato com a Sim, que é fabricante da NH190, que é uma marca muito confiável, já tive a Sitcom, e eu digo pra vocês, motos robustas, motores confiáveis, motores robustos, a moto não quebra fácil, e se quebrar é por, ou, é desleixo, ou por alguma situação, mas o motor não quebra fácil, tá, não quebra, alguma situação que pode ocorrer no decorrer da utilização, né, que às vezes acontece mesmo, mas eu digo com tranquilidade, são motores muito bem construídos, E aconteceu que nesse primeiro lote, exatamente no primeiro lote da NH190, deu esse problema, quando a Dafra sinalizou isso pra Sim, não aconteceu mais, tá gente, não aconteceu mais, então quem quiser comprar a NH190, pode comprar sem medo, não tem nada quebrando, não quebra nada, tá bom, foi o primeiro lote, e assim mesmo, a Dafra trocou as peças, tá, trocou, de todas as motos que tiveram problema, tá bom, Então deixa eu voltar pra cá, tá aqui as fotos da excelente NH190, moto completa, só falta um ABS pra ficar, é excelente, mas pra ficar completaça, só falta um ABS, tá aqui o painel completo, quem quiser mais informações, tem lá no canal do meu amigo Bill Motoka, em breve terei teste aqui, farei teste com essa moto, eu vou ficar com essa moto um tempo também, mas não é agora, tá gente, Mas se vocês quiserem agora informações, agora em outubro de 2022, vão lá no canal do Bill, se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, busque aqui no meu canal, porque provavelmente já terei teste e review dessa moto, tá, tá aí, é moto excelente, muita gente fica reclamando, ah, esse escapamento é muito baixo, galera, O mais importante é que esse escapamento, ele esteja pelo menos aí, numa altura, na altura dele, esteja aí numa situação segura pra você passar num alagamento numa cidade, lembrando que essa moto, ela não é uma moto off-road, tá, é uma moto urbana, é uma moto pra você pegar até rodovia numa situação mais de viagens curtas, E é uma moto urbana, é uma moto rodoviária, não tô falando de viagem longa, porque é uma crossover, ela não é uma moto trail, não é uma moto pra fazer off-road, tá, e muito completinha, muito legal, e galera, o preço dessa moto está muito bom, comparado às suas concorrentes, tá bom? Deixa eu voltar aqui pra página principal, que eu quero dar uma olhada nas outras, então tá aqui, site muito atualizado, né, tá aqui, Cruisin 150, 16.490 mais frete, eu quero vir aqui pra Apache RTR200, essa moto é excelente, tá aqui, Apache RTR200, preço de Cinderelo 17.490, Onde que você vai conseguir uma moto de 200 cilindradas, com 21 cavalos, equivalente a uma moto de 250 cilindradas, a uma FaZe 250, pelo preço de uma moto de 160 cilindradas? Ah, mas não tem ABS, tio, verdade, não tem ABS, tem freio CBS, mas galera, essa moto é completa, tá, Apache RTR200 é completa. Tá, deixa eu mostrar aqui alguns detalhes da Apache RTR200, gente, vai ficar mais lento, porque eu tô aqui transmitindo ao vivo, né, e aí o computador fica mais lento, tá, mas o site não é tão lento assim, é porque eu tô transmitindo ao vivo, o computador tá bem sobrecarregado, tá bom? Então, mas o site é bem rapidinho, tá aqui, e vamos torcer que a Dafra traga a versão ABS, né, Dafra traz a versão ABS, pelo menos como opcional, né, da pessoa escolher se quer com freio combinado ou ABS, porque essa moto merece, sim, tá aí, 21,2 cavalos a 8.500 RPM, torque de 1,78 kgfm a 7.000 RPM, 5 marchas, peso, galera, 139 kg, peso seco, olha que legal, é uma moto que tem uma relação peso-potência muito boa, relatos de pessoas que conseguiram alcançar na rodovia 145 km por hora, tá, então é uma moto que dá pra fazer viagem, dá pra ter economia na cidade, é uma moto muito boa, e eu tranquilamente indico pra vocês, tá, roda aro 17, muito boa mesmo, e linda, belíssima, tá, deixa eu colocar aqui ampliado, agora você pode ampliar as fotos, eu fiz um teste nessa moto, se não me engano, em 2019, eu fiz um teste ride em 2019, bem completinha, painel completo, só falta o ABS também, entre em contato com a concessionária da Afra, mais próxima da sua cidade, se você é daqui de Salvador, região metropolitana, aqui da Bahia, entre em contato com a Megamotos, tá, que é o meu patrocinador, vou deixar, tá aqui na descrição do vídeo, tá aqui na descrição o contato do pessoal da Megamotos, deixa eu ver se eu consigo mais uma aqui, vamos lá, Apache RT-RNH 190, Scooters, vamos ver aqui, Cruisin 150, eu tô na torcida pelo novo catálogo da Dafra, tá, eu tô nessa torcida, vamos olhar aqui a Cruisin, agora tem, e lembrando, tem visão 360 graus de todas as motos, bem legal isso, e todas as motos, tanto da TVS, quanto da Sim, a TVS é uma marca indiana, e a Sim é uma marca taiwanesa, a Sim fabrica scooters de extrema qualidade, durabilidade, e a TVS também, é uma marca que traz produtos muito bons aqui para o Brasil, que tem produtos muito bons, e que a Dafra traz aqui para o Brasil, o painel, completinho também, 16.490, eu acho assim, a Dafra, ela tá, ela tá fazendo, bons preços para algumas motos, deixa eu só ver aqui, o preço da Maxi em 400, deixa eu só dar uma olhadinha, porque, eu não quero só ficar parecendo que eu sou chapa branca aqui, e ficar só falando bem, eu quero ver se tem um pênalti, que na minha opinião é essa moto aqui, essa moto, que é excelente, tá, a Maxi em 400, é excelente, mas, já está na hora da Dafra atualizá-la, tá mais do que na hora, essa moto aqui já tá defasada, e deixa eu ver só o preço, tá, tem visão, 360 também da Maxi, muito legal, isso ajuda muito, tá, na decisão, na hora da decisão, cores, e o acabamento da Maxi é excelente, tá, já fiz teste também nessa moto, ela tem o acabamento, tem luz embaixo do banco, você levanta o banco, tem esse super conforto aí no banco, a moto realmente tem conforto, tem freio de mão também, não sei se essa versão ainda tem freio de mão, tem, tá aqui, ó, ó o freio de mão aqui embaixo, aqui é o freio de mão, é uma senhora scooter, merece atualização, tá, na minha opinião, já deu, tem que ter atualização dessa moto, preço, 36.990, e aí, eu, eu já, eu, eu acho que podia ser um preço mais competitivo, eu não tô achando absurdamente caro, eu tava, eu achava que fosse até um preço mais absurdo, mas quando você compara, por exemplo, com uma, uma X-Max, ela tá, essa moto, ela é muito superior, em relação a potência, conforto do que a X-Max, mas deve, controle de tração, deve algumas coisas que a X-Max já tem, por isso que eu acho que a Max já deveria estar atualizada, pra poder competir, de uma forma, é, absoluta com essas concorrentes, mas, é esse ponto que eu achava que a Dafra, ela tava realmente, abusando dos preços, mas, gente, se vocês pensarem que essas motos, elas são importadas, e, eu não tô fazendo chapa branca, não, como eu disse, a Dafra, ela precisa melhorar, atualizar a Max, e, trabalhar esse preço de Cinderela, o preço de site, né, que é 36.990, nos concessionários, se eles conseguirem fazer isso, o preço fica bem competitivo, e, como eu falei, lá no início, a Dafra consegue, com alguns concessionários, inclusive, Mega Motos, tem, tá, conseguindo, mais assim, com muito aperto, trabalhar o preço de site, lá na concessionária, então, busquem, essas informações, do concessionário mais próximo, Dafra, pra você poder negociar, conseguir esse preço aqui, preço de site, pra você comprar, a sua moto Dafra, a Dafra, ela precisa ampliar mais, a sua rede de concessionários, me parece que eles vão ampliar, mas, eu não tenho essa informação oficial, como eu disse, Dafra não conversa comigo, então, eu não posso falar, sem a certeza, de que realmente, isso que eles me falaram, né, o Bilzinho, meu amigo Bil, falou que, eles tem aí, vão ampliar a rede, eu posso falar, pelo meu patrocinador, que é a Mega Motos Bahia, que realmente, é, esses produtos, eles, estão à pronta entrega, essa é uma vantagem da Dafra, tá à pronta entrega, lá na Mega Motos, é, em outros concessionários também, e essa é a diferença, são produtos bons, duráveis, sim, tá, o preço, tá muito competitivo, e o que peca, é que, muitos locais, não tem concessionária da Dafra, eu sei que você, que tá me assistindo, gostaria muito, de ter uma Dafra aí perto, pra poder ter acesso, a essas motocicletas, então, parabéns Dafra, demorou, demorou pra caramba, pra atualizar o site, fez mais do que obrigação, né, não fez mais do que obrigação, precisa ter site, precisa ter rede social, tá Dafra, é, Facebook, ninguém usa mais, tá, vocês lançaram agora, o Facebook, grandes merda, eu falei zerda, crianças, Facebook, ninguém usa Dafra, você tem que tá no TikTok, tem que tá no, no Instagram, né, tem que tá em rede social, com o povo, tá lá, né, vai pro Facebook, só, só minha mãe, minha mãe, que é uma tiazinha de 70 anos, tá lá no Facebook, corda pra vida da Dafra, tá bom, e se quiser bater papo comigo, pode falar comigo, o pessoal da diretoria aí, que falava antes comigo, oi, tudo bom, pode falar comigo, eu não morro do não, tá certo? E essa aqui é uma singela homenagem, agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.